Vamos lá, gente, vamos continuar. Então, aqui, ó, aqui já é a parte só pra reconstrução, né? Olha lá, enxerto, ó. Então, é o que eu sempre falo, se você cuidar bem certo, ou seja, prevenção, né? Não vai dar escaras, gente, não vai dar escaras. Escaras é relaxo de cuidador. Escaras é relaxo de técnico. Escaras é relaxo de enfermeiro. Se cuidar de maneira preventiva, não dá isso daqui, ó. Não vai dar. Então, é melhor prevenir do que... Então, o problema serve depois, né? Os locais que ele traz escaras aqui, ó. A Sara não tá conseguindo entrar, senhor. Não? Ela colocou lá no grupo. É a internet dela. É porque todos vocês conseguiram, né? Porém, assim, a internet, gente. Aí ela tem muito o que fazer. Olha ali, ó. Os locais, né? O decúbito é o quê, gente? Decúbito nada mais é do que a posição da pessoa deitada. E aí tem os tipos de decúbito que eu vou mostrar pra vocês. O decúbito dorsal ou supinal, ou supina, vou mostrar pra vocês. Decúbito ventral ou prona. Decúbito lateral. Posição de trem de Lemberg, posição de Fowler, posição de Sims e posição de Lacerda. Vou mostrar pra vocês. Tá aqui, ó. Decúbito dorsal. Gente, isso é muito importante, porque de repente vocês estão com o paciente de vocês e aí chega uma pessoa e fala assim, ó. Cristiane, vai ter que colocar o paciente de decúbito dorsal. Vamos lá. Aí você vai ficar assim, hã? O quê? Tá me xingando? Por que que se come isso? Ó, tem que colocar o teu paciente de decúbito lateral. Hã? What? Hã? Isso demonstra o quê? O que? Isso demonstra o quê? Demonstra despreparo, né? Mas, como vocês são alunas e alunos do professor Marcello, vocês não vão passar por essa vergonha. Certo? Certo? Certo. 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 Tá ali, ó. Decúbito dorsal, decúbito ventral, decúbito lateral, posição de faule, aqui, ó. Isso aqui são pessoas que têm problema respiratório, que geralmente ficou nessa posição, né? Posição de Trendelenburg. Lógico, isso aqui são para procedimentos aí de cirurgia, de repente, né, Lau? É uma variation, é uma variação, é uma variação da posição de decúbito dorsal, onde a parte superior do doce é abaixada e os pés são elevados. Então, mantém as alças intestinais na parte superior da cavidade abdominal. O que que são as alças intestinais, gente? Só aquelas curvas que o intestino dá, né? São as alças intestinais, né? Mantém as alças intestinais na parte superior da cavidade abdominal. Posição utilizada para cirurgia de órgãos pélvicos, laparotomia de abdômen inferior, etc. E a posição de Sims, que é muito utilizada para fazer lavagem. Então, isso daqui... Então, está ali, ó, na posição de... Está tirando foto da gente, aqui, ó. Clique. Estou continuando. Para usar clísteres, clísteres... Alguém sabe o que é clíster? Já ouviram falar em clíster? Isso era isso aqui, gente. Antigamente tinha muito isso aqui, ó. Eu via muito isso aqui. Minha mãe... Eu via que minha mãe tinha uns negócios desses, eu não sabia para que que servia. Agora eu sei o que que é, ó. O que é 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 o que é. Os locais... Pode costumar uma bala de feridas, né? Então, vamos lá, resumindo. Qual é a convidência que se tem que tomar Para a pessoa não ter escaras. Virar a pessoa de duas em duas horas. Virar a pessoa de duas em duas horas. Professor, esse foi cadeirante. De 15 em 15 minutos. Meu Deus. É isso aí, gente. É trabalho. É isso aí. Posições. Os locais. E é assim, gente. Eu vou falar bem para vocês assim. É muito rápido com esse negócio aí, tá? Ah, que nada. Isso daí vai demorar na pessoa. Gente, não é. É muito rápido. A pessoa está ali. Daqui a pouco já começa a criar feridinha. É bem... O local não está recebendo oxigenação, né? Fica ali, ó. Recebe. A oxigenação não recebe. Os nutrientes necessários. É como se aquela parte ali começasse a se necrosar. Todo órgão que não recebe oxigênio necrosa. Morre, né? Então, está aí, ó. Alguns fatores de risco. A pessoa com diabetes também não recebe. Oi? A pessoa com diabetes, ela tem... Diabetes. Não há dificuldade ainda para... É, diabetes. Já está aqui, ó. Está aqui, ó. Não está aqui, mas tem algum lugar aqui também. Diabetes, porque a pele é muito ressecada. Não. A pele é muito sensível. Com mais. Se foi idoso, é mais sensível ainda. O diabético, ele não cicatriza facilmente. Às vezes, não cicatriza, né? Então, o que você tem que fazer? Qual é a melhor maneira? É a prevenção. Prevenção. Evita-se um monte de problema aí. Beleza? E mais que a gente pode... Ó, os estágios, né? Os seres de deputado, né? Eu tinha falado quatro estágios só, tá, gente? Mas é isso aqui, ó. Fazer praticamente quatro, né? A pele está íntegra, que é uma hiperemia, que é uma imunilidão. Iperemia é imunilidão, né? Um, dois, a pele é planta bolhas, é como se fosse uma queimadura. Camada superior dela começa a morrer. A formação da úlcera é expulsão das camadas perfilas da pele, estágio três. Estágio quatro, a úlcera atinge o tecido muscular. Cinco, o tecido muscular vai ser destruído. O que que acontece ali? O que que acontece ali? Acontece uma isquemia, né? O que que é uma isquemia? É quando aquele órgão não recebe oxigenação, não recebe sangue, não recebe nutrientes. E como eu falei, se um órgão não recebe oxigênio, não recebe sangue, não recebe nutrientes, ele morre. Aqui, ó. O que que é o AVC ou o AVL, né? O acidente vai falar cerebral, o acidente vai falar encefálico, derrame. É quando o cérebro, uma veia, uma veia, um vaso que leva sangue pro cérebro, entope ou rompe. E aí o AVC esquema com o hemorrágico, né? E aí a isquemia ali, ó. O cérebro naquele local que não recebe, não tá recebendo sangue, começa a morrer. E aí dá todos os problemas que ele já sabe. Oi, diga. Alguém fala alguma coisa aí, gente? Olha, ali, ó. Recomendações pra evitar, ó. Esse colchão furadinho, ó. O piramidal. Isso aqui eu conheço, porque... Quando a gente quer fazer estúdio, forra o aparelho de estúdio com isso aqui, ó. É o Sonex, né? O famoso Sonex. Peraí que virou a pessoa acamada. Eu vou colocar ali um videozinho. Eu vou colocar aqui, professor. Essa cama aí evita, mas ela não... Ela, assim, é o mesmo procedimento, tem que fazer do mesmo jeito, né? Virar o paciente do lado, do outro. Ela só protege, mas ela não... É, mas de qualquer forma, tem que estar sempre com a pessoa de posição, tá? Ah, tá. Isso daqui, vamos dizer que ameniza, né? Vamos dizer que ameniza. Ó. Sonex, caixa de ovo. Colchão piramidal, ó. Viu, florence. Beleza? Então, tá bom. Pegue o papel aí e caneta. Ou então caderno e caneta aí. Vamos fazer o exercício aí, gente. Isso sai, isso sai. Ficou com alguma dúvida, Cris? Não, tranquilo. Lenilda, alguma dúvida? Não, professor, tranquilo. Amandinha. Tranquilo. É, Vertão? De boa, professor. Augusto, sem crer. Tá bom, então. Vamos continuar aqui, ó. Oi. Oi. Dúvidas? Só uma dúvida. Dúvida. Esse módulo tá lá no... Lá no Google Sala de Aula, né? Tá no Google Sala de Aula. Seguinte, galera. Seguinte. Pegue papel e caneta aí. Let's go crazy. Let's go crazy. The first question. Primeira questão. Primeira pergunta é o seguinte. Fala pausadamente. 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 O que é constipação e quais são suas causas? O que é constipação e quais são suas causas? Constipação? Constipação. Vem de constipar. Isso aqui, ó. Constipação. Isso aqui. Tô mostrando, já tô nem vendo. Peraí. Ui. Constipação. Aqui, ó. Constipação, ó. Assim que se escreve. A constipação não é definida. Constipação. E quais são suas causas? Augusto Sancré. Beleza. Acho que o Augusto não está me ouvindo. Beleza? Quais são suas causas? Dois. Quais são os fatores de risco para constipação? E quais são os sintomas? Quais são os fatores de risco para constipação e quais são os sintomas? Três. O que é o biofeedback? Como que se escreve isso? Tá aqui, ó. Biofeedback. Ó, como que se escreve. O que é o biofeedback? O que é o biofeedback? Biofeedback. O que é o biofeedback? Ou seja, é uma palavra. Terceiro, professor. Já falei. O que é o biofeedback? O que é o quê? O biofeedback. Vou botar de novo. Vou botar de novo aqui. Bio? Isso. Vou botar de novo, senhor. Tá aqui, ó. É só ler aqui. Lê aqui, ó. Biofeedback. Bio. Bio. Isso. Grego, com inglês misturado. Biofeed. Ouro ginecológico. Biofeedback. É o meu celular aqui, gente. Ah, 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 ah. Peraí, se eu atender. A Heracema tá mandando mensagem lá no grupo. Ah, 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 ah. Isso é engraçado. Só um minutinho. Acho que você agora vem. Então, essa pergunta é só o que é... Bem no foco da dengue. Oi, peraí. Eu não consegui. A Heracema falou que não conseguiu. Não entendi. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Vamos lá. É o três? É o quatro? Mas é o cinco? Não, peraí. É o quatro. É o quatro? Quatro. O que é? O que é o que é? Não, não é o que é, não, tá, gente? Ah, já escrevi. Não, 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 né? Não, né? O que é... O que são escaras? O que são escaras? E quais são suas causas? O que são escaras, né? Isso. Ah, tá. Cinco, é cinco? Cinco. Sim. Sim. Tá. É... O que devemos fazer para prevenir as escaras? Qual é agora? Eu sei, gente. É... Calma, professor. Tô calmo, gente. Tô calmo, gente. Tá, agora pode. Quais... Seis. Quais são os tipos de decúbito que existem? Quais... Tipo... Quais são os tipos de decúbito que existem? Degúmito? Degúmito, senhor. Degúmito. Ah, professor, deixa eu ver o que é isso. Eu não tô entendendo nada. Espera aí, eu vou te mostrar aqui, ó. Degúmito é isso aqui, ó. Olha lá, ó. A palavra é essa daqui, ó. Degúbito. 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 Tá. Ó, ali, ó. Vou botar aqui, ó. Olha lá, ó. Dá pra ler aqui? Degúbito. Degúbito. É o sete? É o tipo de decúbito que existe. Peraí, senhor. Pronto. Não, é sete. Sete. É o sete? É. Sete. Tá, tem certeza, gente? Sete. É o sete, Amado. Tá, então tá. O que é sonda vesical e quais os tipos que existem? O que é sonda vesical e quais os tipos que existem? Vertical. Não, não. Vesical. 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 Ó, ó lá. Só vem aqui, ó. Ó, esquece aqui de cima, ó. Ah, vesical. Tipo. E quais tipos que existem? Oi, Tchô. Ô, questão. O que são ostomias? Ostomia. Agosto. Setembro. Outubro. Novembro. É. Oh, meu Deus. Tá aqui, ó. Ostomia. Deixa eu ver, professor. Ostomia e outros lá tem. Ostomia. 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 O que são ostomias e quais os tipos que existem? Quantos tipos, né? É. Muito bem. Nove. É nove? É. O que é encoprese e enurese? E quais são as suas causas? O que é encoprese e enurese? Encoprese. Encoprese. Enurese. Epurese? Enurese. 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 Nu. Ah, enu. Nu. Enurese. Enurese. Re... E quais são as suas causas? Isso. Quais são as suas causas? Isso. Muito bem. E por último... E por último... O que é o UriPen? UriPen. O que é o... Espera aí, eu vou botar aqui, senhor. Eu vou botar... Espera aí. O que é isso aqui, ó? UriPen. 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 Em que casos ele deve ser usado? E quais o canal... Como é que é? Em que casos ele deve ser usado? Ah, em que caso? Ah, ah. Ó, o negócio é o seguinte. Eu vou dar um tempo pra vocês fazerem. E agora a gente vai corrigir ainda hoje. Beleza? Beleza. Qualquer dúvida, eu tô por aqui. Qualquer dúvida, eu tô por aqui. E se cair o link, eu mando... E se cair o link, eu mando no grupo. Diga. Quanto tempo pra fazer? Olha, eu vou dar pra vocês aí 25 minutos, tá? Tá, beleza. Vamos lá. Tô por aqui. Tô por aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, vou mandar foto, vou tentar minimizar a tela aqui e mandar foto. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Obrigado. 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 Eu faltei. Quem sou eu? Cris. Ah, Cris, é verdade. Ah, não, eu vou ligar. Só a Cris que falta... Mas se quiser dar presença, não tem. Vou pensar no teu caso. Tá, tirando a Cris, o que é que faltou semana passada, gente? Ninguém, né? Ó, Marcelo. Oi? Quem é Augusto? Augusto, é aquele jovem ali, ó. Tá conseguindo ver ele daí? É o que vai pagar o lanche pra nós. É isso, ele vai pagar o lanche pra gente hoje. Eu tô vendo, eu tô perguntando se ele é aluno novo. Ele é aluno novo e vai pagar nos próximos meses. Ele disse que o lanche vai ficar a conta dele. Ah, ótimo. Tipo sushi, ali no McDonald's também. E ali no... Quando nós voltarmos, ele vai pagar salgadinho e Coca-Cola. Vai, diz ele que sim. Agora eu já não sei, né? Não, com sushi, né? Que ele não precisa se preocupar comigo. É a cara dele. Ele tá lhe só olhando. Ó, se o menino não voltar semana que vem, é culpa de vocês. Tô brincando, tá, Augusto? Fica chateado, hein? Dá uma travadinha, né? Então tá, vamos lá, gente. Vou esperar, não vou atrapalhar vocês, não. Ah, ô Marcelo. Oi. Mas esse exercício é do link que tu passou hoje, né? Sim. Sim. Só que eu não tinha conseguido abrir, né? Agora que eu conseguia... Não, na verdade o link é do Zoom, né? É da aula. Sim, sim. Tô dizendo que seria da... Esse exercício é da aula, né? Isso. Mas na verdade agora que eu consegui abrir. É, mas aí agora... Vai tentando fazer que tu fuder aí. Ele vai corrigir, vai te corrigir. Vai te corrigir e tirar as dúvidas. Tá, tudo bem. E foi? Ficou no Zoom, né? Ficou na aula, né? Agora o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer... Olhar pra mim poder fazer o exercício. Isso. Sim. E aí, se você tiver dúvida, a gente tira ali e vai mostrar as dúvidas, né? Tá bom. Tá bom. E aí... Eu vou ter que falar. E aí... E aí... Eu não sei. Você pediu que estava tendo 2 anos? Eu estava bom, você está falando comigo? Não sei. Então, eu estava falando comigo, que eu falei de manhã. Eu falei que eu estava falando antes que a menina sair, eu vou ver que eu posso um vídeo para falar para a menina lá. Eu vou falar para ela que é a menina. Eu falei que foi um vídeo que eu falei há pouco, ele engordou. Quando o pai falou que a menina foi levar, estava lá que eu engordou. O quê? Ah, eu também não posso dizer assim. Não pode, pessoal. Porque ela se vende a conversa por um tipo, engordar, largar o serviço lá e não falar. Eu falei para ti de uma aluna, aquela merda que sai da roupa. Eu não falei para ti? Ele arruma o problema de qualquer jeito. O que são os caras? Aí eu falei para ti. É, mas não apareceu. E eles vão matar. Não, 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 não. E eles vão passar a sua mão. Ou eles vão amar o resto de vocês. Obrigada. 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 Beleza. 10 minutos. 10. O que eu quero fazer antes de ser mãe? Quais é o tipo de decidir que existe? A注ller. Quais onftigus de decidir pouco. Obrigada. 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 Pessoal, estou por aqui. Qualquer coisa, tá? Eu não sei não, né? Eu estou falando de uma coisa. Eu estou falando de uma coisa.